Ai meu Deus, ela nunca falou. Quero continuação. Quando é perfeito para você. Boa noite. Boa noite. Você vai encontrar no Jornal da Globo de hoje a análise da eleição de Dilma Rousseff, os motivos da vitória da candidata escolhida por Lula e alguns dos desafios que ela terá de enfrentar. Você vai encontrar também alguns dos compromissos assumidos pela presidente, nas palavras dela.